Bom dia, tem muita gente dando palpite sobre o que moveu o assassino da creche de Blumenau. Eu vi que um sujeito chegou a gritar atrás de uma repórter de uma grande rede de televisão o sangue dessas crianças está nas mãos de vocês. Eu não acho que seja televisão, tem gente que diz que foi arma de fogo. Como assim arma de fogo? O sujeito usou um machado e um canivete. Outro diz os jogos eletrônicos. Gente, toda a minha geração só viu filme de violência, de tiroteio, de cowboy, de polícia. A gente lia história em quadrinho, a gente brincava com revólver de brinquedo, claro, e não aconteceu nada. Ah, dizem que esse ódio contra a diversidade. Como assim contra a diversidade? O que é isso? Que bobagem é essa? Outros dizem que ele, o atacante, é uma vítima da sociedade, é o vitimismo. Todo bandido é vítima da sociedade. O ministro da Justiça chegou a insinuar o ódio, mas ele não disse que era de bolsonarista, mas mais ou menos ele quis dizer isso, que é o ódio dos bolsonaristas. O presidente Lula também não entendeu, dizendo que basta botar polícia nas escolas que não vai ter mais ataque. Não é por aí. Olha o que está acontecendo no Chile. O Chile nunca teve crime. A única coisa perigosa que o Chile tinha era terremoto. A força dos carabineiros é sensacional. Mas o novo presidente, esquerdista Boric, começou a falar mal da polícia, que a polícia está praticando excessos, que a polícia é muito severa, etc. E aí, o crime está aumentando. O crime apareceu no Chile e está aumentando. O que é? É a autoridade que deixa de apoiar a polícia. Bolsonaro apoiou a polícia e os homicídios despencaram no Brasil. Mas é, sobretudo, o arcabouço legal que induz o judiciário a soltar bandido. O sujeito matou, daqui a pouco ele está na rua. O sujeito é um corrupto que levou uma fortuna de propina, daqui a pouco está na rua. O sujeito assaltou, no mesmo dia... Ah, mas coitadinho, ele só assaltou pela primeira vez, então ele recebe a chance de praticar mais um assalto. E assim vai. Eu estou dizendo isso porque essa é a razão. A humanidade, há milênios, veio criando freios para evitar os desvios. É uma forma de tirar o ânimo homicida, o ânimo criminoso das pessoas que têm esse potencial. O medo da punição. Agora, aqui no Brasil não há medo da punição. É o país da impunidade porque nós fizemos leis boazinhas para favorecer o crime. Em toda parte a gente vê isso. Todo dia a gente está vendo isso. Então, eu estou contando para vocês, que é para vocês pressionarem os seus empregados na Câmara e no Senado, que são deputados e senadores, que eles têm o poder de mudar as leis. Tá bom? Agora tem outra coisinha mudando de assunto. O presidente da República está indo à China, enfim. Vai amanhã. E vai levar o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para ele adiar um pouquinho mais a instalação da CPI mista para investigar o que aconteceu realmente no dia 8 de janeiro. O governo não quer de jeito nenhum que se investigue isso. E aí, isso faz com que a gente fique ainda mais estimulado a promover uma investigação. Rodrigo Pacheco tinha dito que aleu o requerimento logo depois da Páscoa. Mas hoje é depois da Páscoa. Amanhã ele vai embora. Agora ele está dizendo que vai lendo a volta. Já marcou para meio-dia do dia 18. Ele falou em meio-dia, assim, para dar um ar de credibilidade. Está com 192 assinaturas de deputados, e bastariam 171. E 37 assinaturas de senadores, e bastariam 27. Então tem mais do que suficiente para investigar. Agora, por que o governo não quer esclarecer? Isso não é assunto só de delegacia de polícia. Foi notícia no mundo inteiro. O governo nunca se invadiu a sede dos três poderes no mesmo dia. É a mesma coisa que invadir no mesmo dia a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Capitólio e a Casa Branca. Então, esse assunto para o Congresso Nacional, não apenas para uma delegacia de polícia. E o governo não quer. Mas, enfim, temos que cobrar do senhor Rodrigo Pacheco. O presidente Lula convidou também o presidente da Câmara, Arthur Lira, para ir junto, para disfarçar, para dizer, não, estou convidando os dois. Mas Arthur Lira não entrou nessa. De Lisboa, Alexandre Garcia.